E aí ó, o pássaro é só de boa, olha o clima como tá, nossa senhora, friozinho gostoso, não muito frio né, sol não tem né, isso aí, olha, azar como tá aí ó, isso aí, raçãozinha aqui pro pássaro aí ó, areinha Farinha de ostra, grise mineral, ali vou pôr a tanjiquinha, o alpistezinho aqui, mileto ali, água, CCC 2030, estrusado ali no canto, ali a farelada e ali o pepino, olha como tá na farelada ali pai, olha Você é doido meu filho Aí ó Tá ok? Sempre dificultando, não, não é dificultando, sempre fazendo com que o pássaro ele vá comer, ele vá buscar a comida dele, ó, você pode ver que O... Ali o porta-ovo de vitamina, não tá, é tá do lado puleiro, mas ele não alcança, então ele tem que subir ali em cima, ele tem que ir pro puleiro, subir ali em cima pra poder pegar a comida dele, é isso aí, olha lá Tem que dar exercitando o pássaro Águinha Água mineral, ó, não se passa a usar água mineral Ok Só de boa Ó esse puleirinho, esse puleirinho ficou da hora, cara Olha ali, ó Olha Puleirinho ficou da hora ali, né Dá um 360 aqui, né Ficou da hora, hein Ficou da hora, hein Ficou da hora, hein